Nacional e Independente no Berabão na segunda final do Campeonato Juvenil. Ponte Alta cobra falta com força e quase marca para o Independente. Agora o Nacional responde também na cobrança de falta e Alvim manda para escanteio. Laerte faz o drible e chuta rasteiro para a defesa de Leandro. Flavinho cobra falta, goleiro Alvim tendo a defesa e entrega para Lucas que manda para a rede. Novamente a bobeada de Alvim e o gol de Lucas. Nacional 1, Independente 0. Felipe cobra escanteio, Laerte cabeceia e Leandro manda para fora. Cruzamento da esquerda e Edgar cabeceia por cima. Bola alçada para a área e Felipe quase marca gol contra, hein? Agora a Ponte Alta em mais uma cobrança de falta e Leandro manda para escanteio. Laerte toca de cabeça para Edgar que fica cara a cara, toca e Leandro defende. Agora a bola sobra para Laerte que bate e mais uma vez Leandro faz a defesa. O goleiro do Nacional pega todas. Agora é Edgar quem tenta. Segundo tempo. O Independente chega no contra-ataque com Laerte que fica cara a cara e toca no cantinho para empatar a partida. Novamente o gol de Laerte. Nacional 1, Independente também 1. Ítalo bate falta, Chitão cabeceia e Alvim defende. Agora Felipe cobra falta pela direita na medida para Laerte que cabeceia e manda para a rede. Outra vez o gol de Laerte. O segundo dele na partida virando o placar. Independente 2, Nacional 1. Mais uma chance do Independente com Talala. E Leandro evita o gol. No finalzinho o Matheus bate por cobertura e marca o terceiro do Independente. Novamente o gol de Matheus. Fazendo o Independente 3, Nacional 1, placar final. Com a vitória o Independente conquista o título do Campeonato Juvenil de 2009. Parabéns o técnico Marzinho, jogadores, dirigentes e torcedores do Independente. O grande campeão juvenil de Uberaba. Valeu Azulão que conquista o título em cima do Nacional. O time de melhor campanha. Independente, o grande campeão juvenil de 2009. Parabéns!